Não, gente, fala sério. Sério, eu não acredito. Eu estou de castigo só porque eu estava saindo com essa saia linda, super comportada. Se eu fosse com essa saia aqui, ó, ou com essa saia aqui, gente. É bom, isso aqui não é uma saia. Mas pelo menos com banda larga, mesmo de castigo no quarto, eu tenho um monte de coisas legais pra fazer. Eu fico jogando games online, aí eu faço pesquisa na internet, eu entro nas redes sociais, eu fico curtindo tudo. Não acredito. Gente, não acredito. As fotos da festa de ontem, não, cara, tô revoltada. Agora, agora, I'm a revolt, I'm a revolt, agora, I'm a revolt. Eu tinha que ter postado essas fotos aqui com o meu Wi-Fi. Agora eu vou ter que curtir, né? Senão parece que eu tô morrendo de inveja porque não foi na festa. Bom, enquanto eu tento sair desse castigo, eu clico nesses botões aqui pra você ver um monte de coisas legais, iradas, que você pode ser também, tá? Valeu. Mãe? Mãe, é? Você sai do castigo? Mãe, eu juro que eu uso calça, mãe, por favor. Eu uso galáxia, juiz, bombeiro, mecânico. Mãe? Mãe, é? Eu vou usar bolsa de casaco de neve pra sair. Mãe? I hate you!